Então, a gente vai ver aqui um ponto que o CTN trata e alguns registros licenciais relacionados a precisação de informações, a questão de sigilo fiscal. Bom, o CTN, ele traz no seu dispositivo C-197, o C-197, ele impõe que um conjunto de pessoas forneçam as informações quando exigidas pela autoridade. Bom, então assim, você tem, por exemplo, pegando aqui o texto do C-197, tabelhões, bancos, empresas de inscrição de bens, inventariantes, eles são obrigados, quando intimados pela administração pública, a fornecer as informações necessárias. A ideia, a finalidade, é identificar fraudes, evasão fiscal, enfim, complementar a utilização. Agora, há uma exceção. Segundo o parágrafo único, eu não posso obrigar as pessoas que possuem sigilo profissional a divulgar a informação, então eu não posso me virar para um advogado, primordarista, e pedir para ele fornecer as informações do cliente dele. O sigilo, no caso, está resguardado pela Constituição, o sigilo profissional. Bom, agora, o C-198 determina que o fisco deve manter sigilo das informações que ele obtém. Engravem muito isso, olha, isso aqui vai ser muito importante para o meu slide, que ele vai falar logo mais, tá? Então, segundo esse dispositivo, o fisco não pode divulgar as informações que ele possui. Então, o sigilo fiscal é no sentido que eu não posso divulgar as informações que a pessoa me fornece. Então, por exemplo, eu não posso, como agente do fisco, fornecer as informações das pessoas, as informações que ela me deu por meio da Declaração do Imposto de Renda, tá? Se um fiscal divulgar, as consequências são tanto administrativa penal e civil, tá? Agora, há situações em que o poder público, o agente fiscal, o fisco, vai poder fornecer essas informações. Quais são essas situações? Autoridade judicial, por que que são administrativa o interesse da Justiça? Então, a Justiça pede para quebrar o sentido fiscal. A Receita vai ter que fornecer essas informações. Isso é, que praxe, tá? Outra situação. Solicitações da autoridade administrativa no interesse da administração pública, desde que seja comprovada a instauração regular do estado administrativo no órgão ou na entidade efetiva, com o objetivo de investigar o sujeito passivo a que se refere a informação na prática da infração administrativa. Isso aqui é a situação do seguinte, não é uma autoridade judicial, é o próprio autoridade administrativa pedindo, só que a gente está, por exemplo, no âmbito de um processo administrativo, de um pátio. Imagine que uma secretaria está processando alguém por suposta crime de corrupção, de venda de algo, de corrupção mesmo, de corrupção passiva, e eu preciso de algum dado fiscal. Ele pode requerer. Mas, veja, eu tenho um processo administrativo que pressupõe o mínimo de contraditório e ampla defesa. Então, é como se você tenham falado, olha, eu reconheço que nós estamos numa situação de peculiaridade, mas que está resguardado, é a possibilidade da pessoa se defender. Então, se tem algum contratório no plano de defesa mínimo, dá para justificar. Também pode-se divulgar as informações para fins de representação penal, se for para constatar a estrangividade de um sujeito na dívida ativa. Aí, aqui é aquela história, é quando eu estou precisando de saber se a pessoa tem débito diante da receita, por exemplo, eu vou fazer uma transação comercial ou comprar um imóvel, eu posso ir lá ver se ele está com dívida ativa. Então, vai aparecer lá uma receitidão de dívida ativa, olha, tem débito com a receita. E também para fins de parcelamento ou moratório. Outra exceção, a Fazenda Pública, a Fazenda Pública da União e dos Estados, dos municípios, prestar-se-ão mutuamente assistência para a fiscalização dos tributos respectivos e permuta de informações na forma estabelecida em caráter geral ou específico por lei ou convênio. Isto aqui é o seguinte. Os órgãos da Receita Federal, da Secretaria de Estado do Ar e dos Municipais de Fazenda Pública podem permutar informações para aperfeiçoar a fiscalização. Talvez o caso mais clássico que nós temos atualmente são os casos em que a Receita Federal informa aos estados as pessoas que declararam doação na Receita Federal. Então, eu informo, tá? E essa pessoa que informou na Declaração de Imposto de Renda que recebeu uma doação. Ora, a doação é tributada pelo ITCMD dos estados. Então, o que acontece? A Receita Federal informa para as receitas estaduais quem naquele estado declarou que recebeu a doação. E aí, a Fazenda Pública autua e diz ó, tem que ter o ITCMD para pagar. Com isso, durante muito tempo, o ITCMD não era um tributo que trazia muitos recursos na parte da doação. Com essa troca de informação, esse aperfeiçoamento que facilita muito a tecnologia facilita muito essa questão da troca de informação houve uma imensa possibilidade de facilitar essas transações. Tá bom? Um ponto muito interessante é a questão do sigilo bancário e a Lei 105-2001. Essa lei traz o seguinte. As autoridades, os agentes fiscais tributários da União dos Estados Unidos e dos municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas, depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis à autoridade administrativa competente. Para funer o resultado dos exames, as informações e os documentos a que se refere este artigo serão conservados em sigilo e observados na gestão tributária. Perceba o seguinte. Não há autorização da justiça para isso. E durante muito tempo se debateu que tinha que ter autorização judicial. Na verdade, quando tinha o CPMF, essa lei já existia, mas como por meio da CPMF a Receita tinha a noção de uma organização financeira, ela não tinha necessidade de quebrar sigilo. Ela já tinha um agente filtrado dentro do sistema bancário. Com o fim da CPMF, a gente precisou quebrar o sigilo. E se questionou a constitucionalidade. Ou seja, não, a constitucional protege o sigilo. Teria que ter ordem judicial. O STF decidiu o seguinte. Na repercussão geral, o tema 225. O artigo 6 da Lei Constitucional 105 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como se analisar os requisitos objetivos e o traslado do dever de sigilo da esfera bancária para a esfera fiscal. Basicamente, o grande ponto que eu questiono aqui na decisão do STF é o seguinte. Eles entenderam que como o agente fiscal tem que manter sigilo, então o sigilo está preservado. Ou seja, saiu do sigilo bancário para o sigilo fiscal. Então, a sociedade não vai saber essa informação. E outros órgãos do poder público também não vão saber. Então, a Reserva Federal não vai informar, por exemplo, para o Estado do Pará as informações que ela obteve. Pelo menos não vai informar para, por exemplo, para uma Secretaria da Educação. Vai informar para a Secretaria da Fazenda. Qual é a questão? Essa leitura da questão do sigilo, que no fundo é uma questão de privacidade, a privacidade é um direito fundamental. Apesar do mundo contemporâneo, nós ainda temos o direito da privacidade. Bom, o meu ponto. O direito da privacidade, ele é tanto em relação a terceiros, ou seja, é uma questão horizontal, ou seja, eu tenho uma privacidade em relação aos meus vizinhos. E nesse ponto, quando a lei e a repercussão geral falam que não vai se manter dentro da receita, essa dimensão está preservada. Só que o direito da privacidade, principalmente como o direito de primeira geração, agita as liberdades públicas, eles são essencialmente, na sua raiz, direitos contra o Estado. A ideia é proteger o sigilo contra o Estado. Ou seja, proteger o cidadão na relação com o Estado. Isso está... foi voltado para o escanteio. Infelizmente, essa foi a decisão, está consolidada. No meu entender, deveria ter outra razão judicial. O artigo 200 do CTN, voltando para o CTN, autoriza o uso de força policial quando o agente de fiscalização tiver necessidade para fazer uma fiscalização. Não precisa confiar o abelito, nem o menos que a decisão. Então, é assim, se ele sentir numa situação qualquer, que ele vá entregar uma intimação ou auto-intimação em uma empresa, ele sentir que... veja, não é nem delito, nem fiscalização. Ele vai entregar a intimação. Ele sentir que ele corre algum risco, ele pode chamar a força policial. Correto a necessidade. A gente vai continuar vendo um pouco mais sobre essas questões de animação tributária no nosso próximo vídeo. Obrigado. 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 Obrigado.